Ei, mulher Me comovi com sua história A qual se perdeu na vida Tão decidida Querendo se encontrar Sem ninguém pra acreditar Ei, mulher No início foi seu lado humano Fui aos poucos me entregando Me apaixonando Então foi pra valer Que te fiz meu bem querer Mas, de repente eu vi Que só palavras e sentimentos Não te faziam mais feliz Seu sorriso se escondeu Seu olhar entristeceu E eu me enganei Foi onde ele é Desde que conheceu Alguém que teve alguma sorte Há mais na vida do que eu Seu sorriso então voltou Seu olhar então brilhou Sem hesitar Me abandonou Quem te viu na madrugada Perdida Dando origem a uma virada Em sua vida Em sua vida Pra você o amor É nada Foi tão fingida Oportunista Se algum dia eu te encontrar Por aí Não sei bem se vou chorar Se vou sorrir Mas eu vejo que ao se manter Longe dos programas Jamais Ficarei feliz Quem te viu na madrugada Perdida Dando origem a uma virada Em sua vida Pra você o amor É nada Foi tão fingida Oportunista Se algum dia eu te encontrar Por aí Não sei bem se vou chorar Se vou sorrir Mas eu vejo que ao se manter Longe dos programas Ficarei feliz Oh Quem te viu na madrugada Perdida Dando origem a uma virada Em sua vida Pra você o amor É nada Foi tão fingida Oportunista Se algum dia eu te encontrar Por aí Não sei bem se vou chorar Se vou sorrir Mulher 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 Ficarei infeliz Mas eu vejo que ao se manter Longe dos programas Ficarei feliz Ei mulher, me comovi com sua história